Aí, Monti, é realmente necessário na hora da mixetar o volume de cada parada seguindo aquela tabela de volume e eu sentir o vibe do som uma ótima alternativa? Eu sinto a vibe do som? Por quê? Porque eu já tenho muita experiência, mano, tá ligado? Eu tenho oito anos, nove anos, na verdade, de produção musical, já tenho quase uma década dessa porra, tá ligado? Se eu não soubesse qual é o volume de cada coisa, eu não seria um produtor, mano, tá ligado? Mas quem tá começando geralmente tem dificuldade, então não tem nada de errado você usar uma tabela pra você se basear. Agora não se prenda naquela porra, tá ligado? Sei lá, não se prenda, mano. É só uma referência pra você, tipo, botar algo próximo do que tá na indústria. Mas vocês viram que eu tô bem foda-se, mano. Ultimamente eu tô bem foda-se, tá ligado? Tipo, eu faço beat, mano, com tudo estourando mesmo, tá ligado? O público gosta disso, o público gosta de ver a parada, sentir a parada rajando, tá ligado? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então eu saturo muito o som. Lógico que a versão final não vai ser assim, toda saturada. O ajuste fino eu faço depois, mas eu acho que fica muito mais interessante você fazer um beat rasgando ele todo, tá ligado? Porque isso dá uma emoção do caralho e te dá novas possibilidades e novas, vamos dizer assim, novas sacadas em relação, porra, o que é que eu posso fazer? Em relação à saturação, quais elementos eu posso saturar mais? Será que o Hero 8 na versão final poderia ser tão saturado quanto está aqui nesse momento? Vocês estão entendendo? Então você tem várias visões fazendo o som no volume máximo, tá ligado? Eu pelo menos tenho várias visões e eu acho que essa estética limpa... A estética limpa é válida. Ah, beleza, eu vou fazer um som todo bonitinho, todo certinho. Mas a estética suja também sempre foi válida. O Rock, ele sempre distorceu para caralho as guitarras com pedais de distorção e etc. O Rock sempre clipou. O Nirvana, o som do Nirvana é clipado, porra, tá ligado? Houve aquele negócio, me diz se tá tudo mixado bonitinho. Não tá, mano, tá ligado? E é isso.